Xandão, linha direta para censura, linha direta para censurar a seu bel prazer e sem precisar da justiça. Quer dizer, ele é a justiça, então ele não precisa ser justo, porque se você é a justiça, você não precisa ser justo. Você faz o que você quiser porque você está acima da Constituição, basicamente isso. Tudo indica que o Brasil volta ao regime militar. Eu não sei se você está percebendo isso, mas cada vez mais eu vejo o Brasil mais parecido com o que era o regime militar. Galera, meu nome é Fábio, se você não está inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos e eu vou mostrar para você hoje o porquê que o Brasil está tão parecido com o regime militar. E eu até pergunto, cadê o pessoal proibido proibir, censurar nunca mais, afasta de mim esse cálice, pai? Você lembra? Cadê esse pessoal que falava tudo isso na época dos militares? Então, galera, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, vamos chegar ao máximo de pessoas possível, porque hoje eu vou tentar fazer essa comparação e ver se você entende o que eu venho falando já tem quase dois anos para vocês. Então, vamos direto ao assunto, sempre muito lero-lero, porque nós não temos muito tempo a perder. Olha só isso aqui. Vamos dar uma lida aqui junto com você, para a gente entender o que está acontecendo nesse nosso Brasil. Moraes terá linha direta com Anatel para bloquear sites durante eleição. Cara, isso aqui é perigosíssimo. Isso só acontece em regimes militares, regimes ditadoriais. Na época dos militares, eu não sou da época dos militares, né? Eu não estava aqui quando tudo aconteceu, mas a gente entende, analisando tudo o que aconteceu, estudando, escutando os nossos avôs, os nossos pais, pegando as coisas boas que eles falaram, as coisas ruins, fazendo uma jogada toda. E nós sabíamos, e isso aqui é fato histórico, que, por exemplo, as empresas eram censuradas, as imprensas eram censuradas. O jornal, o jornal não podia falar o que ele queria falar. E hoje você vê o Alexandre de Moraes fazendo a mesma coisa. Quer dizer, a mídia já não pode mais falar o que eles querem falar. Aí você fala assim, não, mas Fábio, eles querem proibir a mentira. Será, por exemplo, vou dar um exemplo pra vocês. No vídeo de hoje de manhã eu falei um pouco sobre isso, mas vamos lá. Aqui nos Estados Unidos, uma pessoa que tinha uma loja de consertar computadores, depois que um computador estava ali há muito tempo e ninguém veio para pagar o conserto, a loja se torna dona do aparelho. Aqui nos Estados Unidos é assim, você bota o computador pra consertar. Você tem um prazo pra ir buscar o computador e pagar o trabalho do cara. Se você não o fizer, aquele computador torna-se computador da pessoa. Eles vendem, fazem o que quiserem pra recuperar o dinheiro deles usado. Então ele abriu o computador e ele reparou que o computador é o computador do Hunter Biden, o filho do presidente Biden. E dentro do computador estavam vários crimes, várias coisas erradas. Ele pegou esse computador, levou para as autoridades. As autoridades viram, mas ele guardou uma outra parte do computador, levou para a mídia, a mídia espalhou e o que aconteceu? Foi bloqueado na internet. Os canais de internet bloquearam as informações do computador, dizendo que eram fake news. A eleição terminou, o presidente Donald Trump perdeu e a perícia chegou à conclusão de que o Laptop não era mentira. Era verdade. Só que já passou as eleições. E esse que é o problema. Existe a maneira legal de fazer as coisas e a maneira ilegal de fazer as coisas. Se uma pessoa está fazendo um fake news, eu também concordo que tem que haver uma ação para, uma vez provado que aquilo ali é fake news, ou aquilo ali vem oferecer perigo a alguém, que vai ser julgado, um juiz chega à conclusão para bloquear. Mas tem que ir pelo processo legal. Por exemplo, choquei. Choquei não foi bloqueada. E nem deveria ser. O que deveria acontecer é pegar os elementos, fazer uma investigação e julgar. Agora, tendo em mãos todo o conteúdo para realmente analisar e saber se está fazendo algum tipo de mal a alguém ou não. Então tem que ser julgado. Não pode por uma... Por exemplo, muitas pessoas acreditam que o Alexandre de Moraes é contra o Bolsonaro. Então muitas pessoas acreditam que o Bolsonaro e o Alexandre de Moraes são inimigos. Mas o presidente Bolsonaro é a maior ou o maior opositor ao governo. Então tudo que for feito contra o Bolsonaro será, em outras formas, para ajudar esse governo. Então é problemático. É muito problemático. Nós somos contra toda fake news. Nós não fazemos fake news, não propagamos fake news. E você sabe que eu odeio fake news. Mas o problema é a gente dar toda autoridade a uma pessoa a dizer o que é ou não fake news. Então está cada vez mais parecido com o regime militar. Você vê o Brasil de hoje e você vê o regime militar e você vê várias semelhanças. E eu vou mostrar para você mais sobre isso. Deixa eu terminar de ler isso aqui e a gente vai falar sobre isso. O Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, liderado pelo ministro Alexandre de Moraes, estabeleceu uma parceria, colaboração, com a Agência Nacional de Telecomunicação, Anatel, uma entidade vinculada ao Ministério das Comunicações, MCOM, conforme a apuração da revista Veja. A iniciativa visa preparar-se para as eleições de 2024, a partir de realizar o bloqueio judicial imediato de sites identificados pelo TSE como difusores de conteúdo criminoso, conforme a Veja. Esse processo será conduzido em tempo real. Vale lembrar que esse tipo de colaboração não é inédito, visto que um acordo semelhante havia sido afirmado em dezembro de 2023. Em 2022, tribunais superiores, incluindo o TSE e o Supremo Tribunal Federal, solicitaram até o bloqueio de vários sites que estavam supostamente violando as leis eleitorais. Na ocasião, a agência recebia notificação e, posteriormente, emitia ordens para os mais de 10 mil provedores existentes no Brasil, abrangendo destreprestadores de pequeno porte, PPPS, até grandes operadoras. O que a gente não entende aqui, certamente acredito eu, que ele não vai derrubar o YouTube, ele vai derrubar os canais de YouTube. Eu acho que isso vai acontecer. Não vai derrubar o YouTube, mas os canais de YouTube, se os canais de YouTube, de acordo com o Alexandre Moraes, estará falando mentira. Por exemplo, nós éramos proibidos dizer que Lula era amigo de Maduro. E isso era visto como fake news e o seu canal poderia cair. A pergunta para você é isso é mentira? Não. O Lula é amigo do Maduro. Nós não podíamos dizer que Lula era amigo de Ortega, porque isso seria considerado fake news e o seu canal poderia cair. O que nós vimos? O Lula é amigo de Ortega. Eu digo para você, pessoal, por exemplo, eu nunca falei que o Lula é amigo do gordinho lá da Coreia do Norte. Por quê? Porque eu nunca vi os caras batendo um papo juntos. Mas o Maduro e o Ortega, eu vi o Lula em entrevista simplesmente apoiando, elogiando os dois. Então eu tenho provas de que eles são amigos. Eu tenho provas de que eles se gostam. Entendeu? É provas. Agora, você era proibido de dizer porque era fake news. Você não podia dizer que o Lula era pró-aborto. O mesmo que o Lula tinha dito que era. Aí você não podia dizer e agora que o Lula é presidente, ele, mais uma vez, quer que o dinheiro público vá para o aborto. Ou seja, ele é pró-aborto. Então esse que é o problema. O problema é esse. Esse que é o grande problema que nós temos que entender e precisamos abrir a nossa mente. Agora, o que eu vim falando para você há anos do regime militar e da questão do Alexandre, do que nós vivemos hoje, e nós lembramos que eu falava para você sobre a questão do porta do quartel, não vá para a porta do quartel, porque eu fiz uma analogia e mostrei para você. Desde lá do império, da monarquia, foi um golpe de Estado. Os militares deram um golpe na monarquia, a gente sabe disso. Nós sabemos disso. Agora, se você quiser um paralelo entre o regime militar e hoje, são muito parecidos. O regime militar, eles censuravam matérias jornalísticas. Hoje, o regime militar, ele pode censurar o nosso vídeo agora, se ele quiser. Sim. Porque, quando o regime militar censurava jornais, eles não iam à corte para censurar. Simplesmente censurava. com o Alexandre de Moraes, ele vai simplesmente censurar. Não precisa ir pelo processo legal. Eles agora passaram do processo legal. Você lembra do julgamento que a Carmen Lúcia, ela disse que nós estamos beirando a censura, que isso seja feito só até esse dia. Só até. Então, aquilo só até esse dia continuou o ano todo e agora vai continuar para o resto da vida. Cara, aprenda uma coisa. Sempre que o governo obtém poder, ele nunca devolve. Tá? Eu lembro quando eu era criança e sempre ouvia dizer que a ponte de Rio Niterói, ela foi construída e eles iam cobrar o pedágio até uma certa data e depois a ponte ficaria grátis. Pergunta você que está no Rio de Janeiro. A ponte de Rio Niterói está grátis agora? Você pode dirigir em vontade? Acabou já com o pedágio? Não. E nunca vai acabar. Porque é assim. Uma vez que o poder é dado ao Estado, o poder é dado ao governo, ele nunca dá de volta. Eles tomaram o poder. Eles pegaram algo que era inconstitucional e eles disseram que é para salvar a democracia. Então, para salvar a democracia podemos ser inconstitucionais. Então, eles fizeram isso. Então, você vê o paralelo. No regime militar era assim, hoje é assim. No regime militar era na mídia, do jornal. Hoje é na internet, que é o jornal que era antigamente. Entendemos isso, né? No regime militar, a esquerda fala abertamente que foi um golpe. Muitos da direita dizem que foi um contra-golpe. Eu, como você sabe, eu sempre falei para vocês que os militares sempre foram globalistas. E, nesse golpe de 64, tanto os conservadores como a esquerda caiu. não foi só a esquerda que caiu, mas quem caiu foi o conservador também. Tanto é que você concorda comigo que o conservadorismo só voltou a existir de verdade no Brasil agora com o Bolsonaro. Então, pergunto para você, aonde estavam os conservadores de 64 até 2015, 2016? Sumidos. Por que estavam sumidos? Por que estavam desaparecidos? Porque eles caíram nesse golpe militar. Ou, muitos dizem contra-golpe. E vai que você fale o que você quiser. Hoje é a mesma coisa. Hoje, a gente... Desculpa. Hoje a gente vê a mesma coisa. O que a gente vê é que é um golpe. Muitas pessoas acreditam que o Alexandre de Moraes pode fazer tudo e muitas pessoas acreditam que é um golpe e outros acreditam que é um contra-golpe. Porque quando ele fala assim, olha... Nós vamos sair da Constituição e nós vamos fazer algo inconstitucional, mas é para salvar a democracia. Salvar a democracia seria um contra-golpe. Então, hoje, eles usam o mesmo termo que usávamos lá. Você viu que quem era pró? Você tinha a Globo. Você tinha a Globo, que estava a favor disso. Você tinha a Igreja Católica a favor disso. Você tinha os Estados Unidos a favor disso junto com os militares. E hoje você vê a mesma coisa. Você vê a Globo apoiando o salvar a democracia. Só que eles usam o termo salvar a democracia. E lá usávamos o termo golpe contra golpe. Hoje usa o termo golpe e salvar a democracia. Então você vê que o negócio é muito parecido. O negócio é muito parecido. É exatamente a mesma coisa. Hoje, a gente vê as pessoas que reclamavam de uma ditadura militar entrando, vivendo em uma ditadura do Xandar-Quistão. É uma coisa assim que a gente vê claramente que está acontecendo. E aí a gente se pergunta cadê o pessoal da esquerda que ficava cantando e ali, Vladimir, se cala esse pai. Cadê esse pessoal? Cadê a galera do proibido proibir? Era proibido proibir. Agora não é mais proibido proibir. E aquela coisa, somos coerentes. Nós não queremos. E eu, cara, a coisa que eu tenho mais raiva é de ver as mentiras na internet. É ver muitos de vocês acreditando em mentira. Muitos de vocês me enviam centenas de vídeos todos os dias com mentiras. E eu tenho que falar, olha, não propague isso que isso é mentira. Não faça isso que vai dar problema pra você. Isso aqui é mais uma mentira. Estão te enganando. São centenas de coisas todos os dias que eu vejo. Então eu não quero a mentira, não propago a mentira, brigo contra a mentira, mas eu não quero que um juiz tenha tanto poder para decidir tudo sem um processo legal como era feito pelos militares em 64. Esse que é o meu problema. Então se você... Depois a gente pode fazer uma live, fazer uma análise mais profunda sobre isso, né? Sobre as semelhanças que a gente vê agora e do governo, né? Você vê, é muito parecido. Os Estados Unidos apoiaram, não apoiaram? Estados Unidos apoiou. A Globo apoiou, não apoiou? A Globo apoiou. Então, mas é tudo pra salvar a democracia. Ou em 64 também não foi pra salvar a democracia? Não foi? E quem é que tomou o poder? Os globalistas. Quem tá no poder hoje? O comunista do Lula. Mas quem tá mandando mesmo são os globalistas, não é? Porque o Lula, ele quer destruir o Brasil e ali, né? O meio não permite que ele destrua o Brasil. Então a gente começa a entender que realmente quem tá mandando no Brasil, na verdade, é o meio. Muitas pessoas acreditam que o STF tá junto com o Lula. Eu não acredito nisso. Eu acho que o Lula tá querendo se aproximar pra se aproveitar, mas o Lula tá caindo numa armadilha, porque o STF não vai se vender ao Lula. O STF tá mais para o sistema do que para o comunismo. Tá bom? Então Deus abençoe todos vocês. Vocês têm um dia maravilhoso. Lembra você que às 3 horas da tarde, às 15 horas, nós fazemos a live agora no outro canal. No outro canal vai estar aqui embaixo. Clica ali e entra pra você não perder a live de todo dia às 15. Tá bom? Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Te vejo mais tarde.